Música Coroácia Serral, a cooperação no Timor-Leste e a área de educação, saúde e indústria no desenvolvimento e economia. Embaixador República, Coroácia e a Indonésia, no Associação Nações Sudeste e Asiáticos, Assurmalo Primeiro-Ministro, Kerala Xanana Guzmão, onde discute cooperação bilateral entre Rairoa e o futuro. Cooperação em Irakne se foca ali em área de educação, saúde e indústria no desenvolvimento e economia. Encontro construtivo Tevez agradece a Assurmalo Primeiro-Ministro no líder histórico do Timor-Leste e na independência. A Nessa Itaruto Atenecata, a Croácia gosta de vestir o Timor-Leste nessa nação, onde a amiculia lhe o desenvolvimento no possibilidade da cooperação específica e a área de educação, saúde e indústria no desenvolvimento e economia. A pessoa na educação, a segunda pessoa na saúde e a saúde. E a Assurmalo Primeiro-Ministro, embaixador Croácia, convida-nos a Sannana a participar e a Cimeira, que for uma economia azul, NBC-Lau e a Croácia e a Fulham-Maiu, Tinané. Diplomata-nos agradece a Timor-Leste e a Nessa Nação Fundo, a lo esforço macaz, onde desenvolve a economia e infraestrutura no recurso humano, onde prepara-se sem membro aSEAN. No Timor-Leste, nós rola parte membro CPLP, no envolve e agrupo ZG7+, no ralo-cooperação na São Roto-Rodi-Haluan, ninia estratégica, cooperação bilateral, multilateral, no trilateral. Santina de Jesus, Marito da Costa, GMN.